Olá, eu sou o Ricardo Moreira e quero-vos mostrar uma cidade impossível. Estamos em Barcelona, onde a Câmara Municipal diz que está a acontecer a transformação mais radical e democrática da cidade, desde o example de Serdar. Querem construir 500 superquarteirões para reduzir a importância dos carros na cidade. Os superquarteirões são zonas onde se reduz o trânsito de passagem e se devolve o espaço público aos peões. Continua a deixar-se passar os transportes públicos, ou os residentes, ou as cargas e descargas, mas o resto do espaço público é para partilhar. Aqui onde estamos já foram 4 faixas de rodagem e um pequeno passeio ali ao fundo. Desde 2016 já foram criados 9 superquarteirões. Os mais conhecidos são St. Anthony e El Poblenau. Mas já se fala de outros 20 para os próximos anos e a Câmara Municipal quer chegar aos 500 superquarteirões. Os problemas de Barcelona são iguais aos das outras cidades. Com grandes engarrafamentos, muita poluição sonora, muita poluição do ar e a necessidade de aumentar o espaço público. Até porque 60% do espaço está dedicado aos carros. Por isso, para resolver estes problemas, decidiram inverter a lógica das cidades e a lógica das ruas. Deram primeiro prioridade aos peões. Depois, às bicicletas. Depois, aos transportes públicos. E no fim, só no fim, aos carros individuais. A ideia dos superquarteirões tem mais de 30 anos e está ligada a um nome. Salvador Rueda. Em 1987, Rueda estava a fazer o primeiro mapa de ruído da cidade e descobriu que não era possível manter os limites legais de ruído em estradas onde passassem carros. Aliás, não era possível ter uma conversa a um metro de distância sem ser preciso gritar. Por isso, imaginou os superquarteirões e lutou por eles durante mais de 30 anos, com um lema. Transformar as cidades para salvar o planeta. As supermanzanas definem um perímetro por onde o veículo deverá circular, que todo o mundo visualiza como o espaço específico para esse artefato móvil. O resto da cidade já não é para eles. Portanto, liberamos o 70% do espaço que o interior das supermanzanas vai oferecer aos cidadãos e aos movimentos prioritariamente a pé. Essa é a clave. Quando eu a propuse a meus colegas, me perguntaram quanto colapsa isto. E eu disse que não sei. Agora temos os simuladores para saber quanto colapsa. E não há colapso nenhum. As características do tráfico com 15% menos de carros são similares as características actuales. Quando estendemos essas células concatenadas umas com outras em toda a cidade, permite reduzir as emissões, permite abordar os grandes retos, entre eles o do cambio climático. É a célula mínima que é capaz de fazer isso. Quando tu a replicas, consigues que a cidade se transforme de maneira sustantiva e, portanto, se convierte na base do cambio. Devíamos conhecer o primeiro superquarteirão. Poblenó, no centro de Barcelona. São espinafres. Ah não, isto é sálvia. Olha, olha. Foi implementado em 2016 e em dois meses fez-se tudo. Pintaram-se novas regras no chão, mudaram-se os sentidos de trânsito, fez-se tudo com paletes e com pneus. Isso fez com que alguma população ficasse um pouco chateada por voltar de férias para um bairro completamente novo. Foi um superquarteirão pop-up. Passados quatro anos, os pneus e os desenhos no chão foram substituídos por parques infantis e por árvores que foram negociadas pela população. E mesmo os comerciantes, que tiveram medo pelos seus negócios, abandonaram as críticas porque viram abrir novos negócios e viram as ruas encher-se de gente. É refrescante perceber que entras numa rua. Ah, aqui posso ir na boa, não há carros. E as superilhas fazem isso. Apaziguam e acalmam o trânsito. Atenção. Pré? Allez! É incrível. Dá uma mobilidade às pessoas que andam de bicicleta e de pé que as cidades em Portugal não têm. Quando se anuncia que vai haver uma separilha, que vão fechar ruas, há sempre uma reação negativa por alguma parte da comunidade com medo de agora não vou poder ir aí de cá. Eu acho que isso é muito normal em cidades onde ainda existe muito a presença do automóvel como a Barcelona. Mas acho que é principalmente por desconhecimento. Porque a cidade também fica mais transitável, mesmo para os carros, se tiver menos carros. Há sítios como Santo Antonin, que vê-se imensa gente na rua e as superilhas são mesmo, mesmo divididas. Uma pessoa até fica... Ah, eu acho que aqui tem mais restaurantes e tem mais pessoas. Está cheio de gente. E tem sombra. É agradável. Venho para aqui. O que queremos é que haia, em geral, menos carros circulando. Só os indispensáveis. O problema da saúde que estamos sofrendo é tão bestia. Aqui moram cada ano pessoas por culpa da contaminação. A parte do desenvolvimento de muitas doenças que, às vezes, não te levam à morte, mas te levam a uma vida péssima. Então, em um contexto de pandemia mundial, se a saúde agora não é quem manda e quem determina como tem que ser nossas calles, quando o vai ser, não? E, ademais, esses coches, a quem servem, não? Sobretudo, a homens de uma determinada idade, de um determinado status, que seja planificada urbanísticamente a cidade para eles. E, em cambio, as mulheres, os filhos, todos os homens que não utilizam o carro, a gente maior... É a dizer, um grande conjunto da cidade que faz um uso diferente da cidade, foi excluída. Já não queremos fazer supermanzanas isoladas, mas que toda a Barcelona vai ser uma supermanzana. Na trama de Chardá, o que fazemos é, de ponta a ponta, pacificar calles. Então, nós o que dizemos é que as calles deixarão de ser calles e passarão a ser eixos verdes, e nas interseções, onde agora há as cruzinhas de Barcelona, os cruzes, agora há plazas, plazas públicas. Esas plazas se vão replicar por todo o Alexandre, fazendo a conexão com esses eixos verdes, e definindo, precisamente, que toda a Barcelona baixe a velocidade. E este é o grande projeto de transformação urbana e social da cidade de Barcelona, para poder ver, no 2030, como muito tarde, temos que ser uma cidade plenamente saudável, com melhoria do transporte público, da infraestrutura verde, do comercio de proximidade, todas aquelas coisas que fazem que Barcelona seja uma cidade habitável, com menos ruído e com menos contaminación. O objetivo é reduzir o uso do transporte privado por a cidade. As supermanzanas, junto com a promoção do transporte público, junto com a promoção da bicicleta, junto com a promoção dos desplazamentos a pé, e de criar espaços de proximidade e não de leitura, ou seja, que não requeram o uso de sistemas de desplazamento importantes, motorizados, neste caso, é uma boa peça. Se seguimos crescendo com supermanzanas, evidentemente que se requerirá menos desplazamentos necessários, mecanizados, porque haverá que conseguir criar cidades onde, ao redor dessa supermanzana, seja algo assim como autosuficiente em quanto aos serviços, e, portanto, reduzir as necessidades de desplazamento, que isto é o mais importante. É uma revolução lenta, mas constante, e este é o futuro. Ou seja, a hoja de ruta para as cidades passa por isso. O rediseño da cidade, que é o que mais se vai valorar, junto com uma oferta potente de transporte público. Aprendemos muito com Barcelona. Aprendemos que é uma cidade que quer depender menos dos carros e salvar 3.500 vidas todos os anos, com melhor qualidade do ar e menos atropelamentos, e com uma simples ideia urbanística, os superquarteirões. Ao retirar espaço ao automóvel, deram mais espaço às pessoas, criaram novos jardins, novas zonas comerciais, melhoraram os transportes públicos e fizeram isso tudo com a participação das pessoas. Afinal, é possível ter uma cidade sem carros. A ideia dos superquarteirões... E mesmo os comerciantes... Que é uma cidade que quer depender menos do automóvel individual e ganhar 3.500 vidas. Ganhar não ganha, porque isso só é o Super Mario. E aí E aí E aí